E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só galera mais um vídeo de GTA San Andreas e olha esse GTA como está velho, simplesmente cistro mano, remasterizado, eu acho que é o gráfico mais louco que eu já vi aí no GTA, vocês estão vendo que ele está olhando na cidade e vocês estão ligados que volta e meia ele está postando um novo e eu trago um vídeo aqui para vocês que curte gráfico, que gostam do jogo, então vamos ver como é que está, acho que o vídeo tem 12 minutos e mano, eu não sei se você está tendo a mesma experiência que eu, tá ligado, olha isso velho Maluco, está muito louco velho Tá com o render lá do... Tá com... Baixar essa música aqui senão dá ruim Mano, quando anda, sempre quando eu percebo que ele dá uma quedinha de frame, não sei se vocês... Baixar bastante a música hein galera Mano, está muito lindo velho Uma coisa que eu não vejo os caras fazer é ir para San Fierro e Las Venturas mano Caraca, que lindo mano Olha Tá um rapzão ali ó Olha o barulho desse carro, é um Camaro Mano Tá lindo demais Deixa eu olhar se ele colocou em 4K Ver se ele colocou em 4K Olha ó, está em 4K mano Vamos botar aqui para ver Meu amigo GTA San Andreas Em 4K Olha só, que lindo mano Caraca, está muito lindo esse jogo Mano É o melhor de todos velho Esse vídeo, tem uns vídeos dele que ele posta, não pega tanta view Mas esse pegou mais de um milhão de visualização velho Mais de um milhão de visualização Então está simplesmente Absurdo velho Absurdo Olha o estádio do Stample Stample Center Tomar cuidado com essa música aqui velho Eu tenho certeza que ela vai dar copyright Se o som do jogo estiver baixo galera É porque eu baixei aí É, se eu estiver baixo é porque eu baixei Mas é mais por conta do... De flag, levar flag É muito ruim cara Porque tem uma música tocando de fundo Às vezes o cara tem o direito, eu não tenho Aí pega no meu e não pega no dele Mano, tá muito louco Tá demais Ou é Minecraft aqui? Vai daí Minecraft Olha o centro da cidade Caramba esse carro tá rápido hein fi Tá demais, tá demais, tá muito lindo mano Olha aí os gráficos cara Só tá com carrinho lá tá velha também né E mais mano Eu queria instalar esses mod pra fazer uns vídeos Ih, tem uns nitro ali dentro velho, é isso? Olha da frente Santa Marina Beach O que vocês acharam? Olha o carro cara Olha o carro cara Parece aquele carro do GTA, do GTA 5 né Aquele que veio na atualização dos Hip... 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 Hipster... Hipster... A diferença é gritante moleque Gritante cara Olha a vegetação ali ó Você viu? Eu acho que essa é a melhor Eu acho que essa é a melhor É o melhor que eu já vi Todos os tempos Melhor vídeo que eu já vi Dá uma quedinha de luz né ó Já percebeu? Acho que é a sombra Sem dúvida nenhuma mano É o melhor vídeo De GTA Sandras Já vi Até o momento Ó Caraca velho Tá de novo ali o bagulho É outro jogo né mano Muito lindo né velho Olha os táxis né Da época Inclusive GTA 6 aí né Existe o rumor de que Eles vão passar por épocas né Década de 70 80 E assim vai evoluindo Pô se foi assim Vai ter Pode ser que a gente encontre o CJ velho Aí em algumas missões ali Sei lá Parecida né Ali que CJ tava e tal Olha a ponte A ponte da Golden Gate Caraca Aí ó Ele foi pra Las Venturas Ele foi pra Las Venturas Mano olha a Las Venturas velho Que louco Caraca moleque Tá muito lindo esse jogo velho Sério tá muito lindo Tá muito lindo Tá muito lindo Viu que dá uma Uma queda de A sombra Ela vai Quebrando né É Olha a batida Jogo antigo né velho O barulho tá real E o carro anda de duas rodas Se fosse um GTA 5 O cara já tinha morrido Nossa dava pra andar de bike com duas luzes velho na mão Cara tá muito lindo Tá muito lindo E você não acha que é hater Olha isso Olha isso Pá pá Tato Tato Bom o vídeo ele tem 12 minutos A gente não vai ver 12 minutos Lembrando sempre que O vídeo original na descrição Olha aí olha aí olha aí Olha o vidro quebrado ali cara Estitilhaçado Mano esse carro é um carro de rally né Não me engano Citroën se eu não me engano Mano é o mais bonito de todas Esse eu fiquei impressionado Esse Esse tá incrível Esse tá incrível Ó Parte do campo Caramba esses carrinhos é rápido É legal que tá com o som de outro veículo né Da parte do deserto né do jogo É ele realmente agora ele tá mostrando toda a cidade Normalmente o cara ficava só no Só no início ali velho Olha isso velho Show show Galera eu coloco 4k na Coisa porque o cara ele sobe o vídeo em 4k velho Eu normalmente subo em 1080p e as vezes Dá uma diferença não sei na qualidade Pode ser que a qualidade caia um pouquinho Mas o cara ele sobe em 4k por isso que sempre É bom se você quiser ver Olha isso Quadrado ali né mano Haha moleque Tá bonito tá bonito ó ó Mano se não me engano isso aí é um mod Eu instalo o mod ou não Caraca olha esse lugar velho Jesus amado mano Jesus amado mano Muito lindo cara Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui O vídeo tem 12 minutos Se você quiser assistir ele em 4k Na íntegra aí do canal do cara Você vai na descrição Acesse o canal dele Caso o contrário É nós Tamo junto Me segue nas redes sociais Se você ainda não me segue Estão tudo aí na descrição Obrigado galera pela moral e pra assistir Tá lindo Até uma próxima Vou passar no meio aí Fui Ó Ó Tec Tchau Tchau Edition Tchau